E aí, crianças? Tudo bem com vocês? Como está esse segundo ano? Todo mundo acompanhando todas as atividades da plataforma? Assistindo às aulas no YouTube? Eita, segundo ano maravilhoso! Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender a fazer um bilhete. Teve um dia que você precisou falar com alguém e esse alguém não estava por perto e você precisava falar com ele? Sabe o que nós fazemos quando isso acontece? Nós mandamos um bilhete. É isso que nós vamos falar. Se você não tem um celular perto de você para você mandar uma mensagem celular ou telefonar, você manda um bilhete, que é super fácil. Não é isso mesmo? E o bilhete você vai saber usar de várias formas. Mas antes de começar a nossa aula, vamos aos nossos recadinhos. Cuidados que salvam, salvam você, a sua família, dessa doença do coronavírus, não é mesmo? Muito bem. Primeira recomendação, fique em casa. Esta nós não vamos deixar nunca de falar. É bem segura você ficar quietinho em sua casa. Outra recomendação, se precisar sair, use álcool gel. Ute máscara e leve o seu álcool gel, não é mesmo? A pandemia não acabou, a vacina chegou, mas nem todos estão vacinados. Nós precisamos nos cuidar. Mesmo o papai, a vovó, o vovô que já tenha vacinado, tem que continuar usando máscara até todo mundo ser vacinado, não é mesmo? Lembre-se de dar esse recadinho para eles. Outra coisa que é muito importante é não sair por aí tocando nas coisas e em seguida tocar no seu rosto. É aí que vem o contágio do vírus. Além dele vir pelo ar, ele vem também pelo toque. Você toca em seu rosto e você pode ter pego em alguma superfície contaminada com corona, não é mesmo? Então, cuide-se. Vamos lá para a nossa aula hoje? Muito bem. Bilhete. Você sabe o que é um bilhete? Você sabe para que serve o bilhete? Bilhetes são textos do nosso cotidiano. Você, por acaso, na sua casa já viu algum recadinho deixado pela mamãe que precisou sair cedo? Ela vai lá na geladeira e prega um recadinho, escreve no seu caderno. É um bilhete, né? Então, são textos, coisas do nosso cotidiano que nós precisamos falar com alguém que não está perto da gente. Então, o mais certo é você, se você não tem celular, se você não tem outra forma, deixe o bilhete. E num lugar bem visível. Então, o bilhete são textos pequenos. Servem para transmitir uma mensagem simples e curta entre as pessoas. Você precisa falar com alguém? Você escreve rapidinho, deixa num local visível para a pessoa ou mande alguém entregar essa pessoa. Não é mesmo? Temos aí um bilhete. Vamos ler o que está escrito nesse bilhete? Mariana. Traga sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga Talita. Olha, colocou a data. Vocês observaram? Para quem é esse bilhete? Olha aqui em cima. Para quem está endereçado o bilhete? Para Mariana. E observaram que embaixo tem o nome de quem escreveu e a data que o bilhete foi escrito? Vamos agora ver as mensagens que se transmitem em um bilhete. Você pode avisar alguém de alguma coisa. Você pode fazer um pedido. Pode fazer perguntas no seu bilhete. Pode fazer um agradecimento. Um elogio. E um convite. Não é isso mesmo? Agora, eu coloquei embaixo um bilhetinho. Nós vamos ver quais são as partes de um bilhete. Primeira coisa, a data do bilhete. Observe aqui, que aqui tem uma data. Mas esta data, ela pode vir embaixo ou em cima do bilhete. Tanto faz. Mas que tem a data para a pessoa saber o que está acontecendo. Não é mesmo? O nome de quem vai receber o bilhete é o destinatário. É para quem você está mandando esse bilhete. Vamos ver agora a mensagem. A mensagem nós já falamos. Pode ser perguntas. Pode ser aviso. Pode ser o que você quiser falar. Mas é um texto curto. Bem objetivo. Você fala o que você está precisando. E pronto. Textos curtos. A despedida. Você fala uma palavra carinhosa, ou tchau, ou beijo. Uma palavra carinhosa. E depois, o nome de quem escreveu o bilhete, que é o remetente. O nome de quem escreveu o bilhete vem embaixo. Nós vamos analisar nesse bilhete bem maior. Vamos lá? Muito bem. Aí está o nosso bilhete. Parte de um bilhete. Eu vou ler para você. Otávio, obrigada pelos livros que me emprestou. Em breve, irei devolver. Abraços, Maria, e 28 do 4 de 2020. Muito bem. Observe que em cima, colocou o nome de quem recebeu esse bilhete. Quem recebeu o bilhete? Ele é o destinatário. É para quem você vai mandar o bilhete. Este nome vem em cima. E observe que depois do nome da pessoa que você vai mandar, você coloca a vírgula. Em seguida, nós temos a mensagem. Observem qual foi a mensagem que Maria mandou para o Otávio. Obrigada pelos livros que você me emprestou. Em breve, irei te devolver. Olha como foi a despedida que Maria fez para o Otávio. Abraços, uma palavra carinhosa, não foi? Esta foi a despedida. Observe aí que Maria é o nome de quem escreveu o bilhete. Este nome vem embaixo. É quem escreveu o bilhete. Ela é o remetente. E tudo, como eu disse para vocês, todo bilhete tem que ter a data para a pessoa que recebeu se situar. Não é mesmo? A data, 28 de 4 de 2020. Muito bem. Vamos agora fazer um quiz de perguntas. O quiz é o seguinte. Eu pergunto, você responde. Combinado? Eu vou ler o bilhete que eu escrevi. Simbolicamente. Vamos lá. 28 de 4 de 2021. Observe que aí eu coloquei a data em cima. Como eu disse para você, a data tem que aparecer. Ou em cima ou embaixo. Alunos do segundo ano. Não esqueçam de manter a quarentena. Lavem as mãos com frequências. Sair de casa só quando necessário. Tenham-se possível. Alquigel em casa. Se coite. Beijos. Professora Neuzinha. Agora, eu vou fazer umas perguntas. Você assimilou bem o bilhete? Você entendeu o que a Neuzinha falou no bilhete? É necessário que eu leia de novo? Vou ler mais uma vez. Vamos lá. Como eu disse, eu coloquei a data em cima, né? Alunos do segundo ano. Não esqueçam de manter a quarentena. Lavem as mãos com frequência. Sair de casa só quando necessário. Tenham-se possível. Alco gel em casa. Se cuide. Beijos, professora Neuzinha. Agora, vamos ao nosso quiz. Que tipo de texto que você leu? Observe um texto curto. Será que é uma carta? Não. É carta? Será que é uma lista? Um poema ou um bilhete? Lembre-se o que eu falei sobre o bilhete. Será que é o bilhete? Vamos ver se você acertou? Muito bem. É um bilhete. Agora, vamos à próxima pergunta. O assunto principal do bilhete. O que eu falei nesse bilhete? O que eu queria falar para os meninos? Esse é o assunto do bilhete. O que você quer falar com a pessoa? O que eu quis falar com os alunos do segundo ano? Será que era sobre o retorno das aulas? Falar nisso está chegando, hein? Se Deus quiser, breve, nós voltaremos para a escola. Será que esse bilhete é sobre o retorno das aulas? Será que esse bilhete são os cuidados que devemos ter para não contaminar com o coronavírus? Ou será que eu fiz uma lista de compras? O que está dizendo nesse bilhete? Vamos ver? O assunto principal. Retorno das aulas? Os cuidados para não se contaminar com o corona? As compras? Uma lista? Vamos ver. Se você acertou. São os cuidados que nós devemos ter. A professora Nilzinha escreveu os cuidados que a turma do segundo ano tem que ter ficando em casa, manter a quarentena. Não é mesmo? Vamos à nossa próxima pergunta. Aí está o nosso bilhete, com a data em cima. Vamos ver. Para quem foi escrito o bilhete? Você se lembra onde fica o destinatário? A pessoa para quem está escrevendo o bilhete? Em que parte do bilhete que fica? Observem no meu bilhete. Para quem que eu escrevi o bilhete? É o destinatário. Vamos ver a pergunta. Para quem foi escrito esse bilhete? Será que foi para os pais? Para os alunos? Para a professora? Será para quem? O destinatário do bilhete, para quem você está escrevendo o bilhete, fica na parte de cima do bilhete. Então, foi para quem que a Nilzinha escreveu o bilhete? Para quem? Vamos ver se você acertou. Para os alunos do segundo ano continuarem mantendo a quarentena. Não é mesmo? Vamos à nossa próxima pergunta. Aí está o nosso bilhete. Vamos ver. Um bilhete serve para quê? No início da nossa aula, nós falamos. Para que serve o bilhete? Normalmente, é para falar com alguém que não está perto de você. Não é mesmo? Vamos ver aqui. Um bilhete serve para fazer o quê? Dar um recado ou informar algo. Segundo, convidar para um evento ou listar itens. O nosso bilhete aí. Observe o nosso bilhete. Será que eu fiz o bilhete para dar um recado? Será que eu fiz para convidar os alunos para um evento? Ou será que eu fiz uma lista de itens? Nós escrevemos um tanto de coisas, fizemos uma lista. Para que você acha que foi esse bilhete que eu escrevi? Será que foi para emocionar os leitores? Será? Qual dessas opções você acha que é a correta? O bilhete vai servir para dar recado ou informar algo? Serve para convidar para um evento? Listar itens? Ou emocionar os leitores? Já pensou? Posso dar a nossa resposta? Vamos lá. Ah, o bilhete que a Neuzinha fez foi para dar um recado ou informar alguma coisa. O bilhete serve para isso. Não é mesmo? Vamos à nossa próxima pergunta. Muito bem. O nosso bilhete continua aí no seu vídeo. Vamos ver. No nosso bilhete aparece a palavra quarentena. Observe que a Neuzinha colocou em vermelho. Qual das opções a palavra quarentena está separada corretamente? Observe. Vou separá-la aqui. Qua-re-tena. Nós já vimos que ela tem quatro sílabas. E é separada assim. Qua-re-tena. Vamos ver a primeira opção. Na primeira opção, na letra A, está escrita. Qua-re-tena. Seria esta? Vou repetir. Qua-re-tena. Qua-re-tena. Seria esta? Vamos ver a letra B. Qua-re-tena. 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 Observe que nas duas opções tem quatro sílabas. Mas nós temos que prestar atenção na sonoridade que cada sílaba representa. por quais letras são formadas. Vamos ver a opção da letra C. Na letra C, nós temos qua-re-tena. Observe. Qua-re-tena. A palavra correta é qua-re-tena. Você vai ler com bastante atenção todas as opções. Eu quero que você observe que em todas as opções, a palavra quarentena apresenta quatro sílabas, mas somente uma está separada corretamente. Vou repetir. Vou ler todas elas novamente para você fazer a sua escolha. Qua-re-tena. Seria esta? Letra B. Qua-re-tena. Quarentena. Letra C. Qua-re-tena. Qual dessas opções é a correta? É a letra? Vamos ver? É a letra B. Vamos ler juntos? Qua-re-tena. Não se esqueça de manter a quarentena. Combinado? Muito bem. O nosso aprendizado de hoje. Aprendemos muito que os bilhetes são o quê? Muito bem. Os bilhetes são textos curtos, não é mesmo? Mas exige que seja escrito de uma certa forma. Um padrão. Primeira coisa, nós colocamos o nome para quem nós estamos escrevendo o bilhete, que é o destinatário, é o destino para quem que a gente está mandando o bilhete. Segundo, o assunto, nós falamos que é um texto curto, bem objetivo. Você fala o que precisa, rapidinho. Não fique enrolando nas conversas, não. Falou o que precisou, pronto, acabou. Terceiro, a despedida. Fale uma palavra carinhosa ou atenciosa com a pessoa. Beijo, abraço, tchau. Não é isso mesmo? E por último, você coloque a data. Lembrando que ela pode vir em cima do bilhete ou embaixo do bilhete. E toda vez que você for escrever o bilhete para alguém, o destinatário, é quem você está mandando o bilhete, você coloque a vírgula depois do nome dele. Quinto, coloque o seu nome. O seu nome vem embaixo. É o remetente, é quem está escrevendo o bilhete. Não é isso mesmo? E hoje, nós ficamos por aqui. Faça o seguinte, escreva um bilhetinho para a mamãe, coloque lá no travesseiro dela, seguindo todos os passos de escrever um bilhete correto. Combinado? E é essa a tarefa de casa. E por falar em tarefa, me diz aqui, você tem acessado a plataforma SMEDGV? Lá, como eu já disse, você vai encontrar todas as atividades, de todos os conteúdos. Faça direitinho, com carinho e empenho, porque quando você retornar para a aula, você vai estar ótimo. E outra coisa, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Se não, vai lá e se inscreva. Sabe por quê? Lá você vai ver todas as aulas. Talvez você tenha perdido alguma. E lá você vai poder ver quantas vezes você quiser. Um beijo para todo o segundo ano. E te aguardo na nossa próxima aula. Um beijo. Fica com Deus. Tchau!